aaaaah aaaaah aí óh Vem cá, voltades tá? Soltar, solta, liberado Vem cá, na vou ter piranha Se derrete querida, deixa eu chuca Se é o DJ... O Din Diga não é desejoso O Din Diga não é louco, o sapote vai começar O Din Diga não é louco, o sapote vai começar E vai na minha chapa nessa banda Hoje tá maravilhoso Vai na minha chapa nessa banda Hoje tá maravilhoso Tá passando no vale O partido Pão é perigoso Tá passando no vale Rua com o nome porra Tá passando no vale O partido Pão é perigoso Vem fuder com a nossa tropa que você vai se dar bem Socada na buceta e no fruta bem Vem, 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 vem Esse é o MCB, é infame Zumbi, caditei Vem, 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 vem Esse é o DJ do baile, o famoso PITAD TREM Vem, 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 vem Vem cá, a vontade tá Ação tá, ação tá liberada Vem cá, lá vou ter piranha Se derrete, querida Beijo, chuca Esse é o DJ do baile O DJ que ela deseja A partida agora Só pode parar e começar Seja, deseja, deseja Seja, deseja E vai lá viajar pra nessa banda, hoje tá maravilhoso Tá passando no baile, o partido do pau perigoso Vem fuder com a nossa tropa que você vai se dar bem Socada na buceta e não tá bem Vem, 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 vem Vem, vem, esse é o MCPR, famoso a bica de trem Vem, 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 vem Esse é o DJ Dubai, famoso a bica de trem